Legenda Adriana Zanotto 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 Que quando eu digo que eu estou usando as escolas de todo o país, que eu estou coletando dados de todas as escolas, implica dizer que a gente tem uma pesquisa censitária, já que eu estou levando em consideração a toda população envolvida. Qual que é a população? As escolas. Então não é uma pesquisa amostral. Então os dados apresentados descrevem a realidade. E aí ele diz que essa pesquisa permite a produção e avaliação de estatísticas sobre as condições de oferta e atendimento da educação no âmbito brasileiro, seja da educação básica e aí também tem um censo depois da educação superior. Então observe que a pesquisa estatística. Então observe que a pesquisa estatística é para atender essas demandas do governo. Então tem um objetivo, tem uma função. Essa função, essa função, essa função é descrita lá no planejamento, que é uma das etapas do nosso método estatístico. E ele vai descrever, por exemplo, que ele usa dados em relação ao ensino, turmas, sobre os profissionais envolvidos. Então, ou seja, os elementos da minha pesquisa é os alunos, os professores, o quadro de profissionais e etc. Então os elementos são esses, sobre esses que eu vou extrair as informações, ou seja, os atributos. Então qual o nível de formação do professor? É um atributo do elemento professor. Os dados apurados, eles subsidiam, ou seja, há uma apuração desses dados, método estatístico, a operacionalização de políticas públicas. Ou seja, toda pesquisa estatística tem que ter um objetivo, um problema. Operacionalizar as políticas públicas é o problema da nossa pesquisa. Por isso que a gente precisa definir lá no método estatístico, logo de cara, qual que é o problema a ser respondido. Fazer o planejamento. O que que a gente vai coletar de dados? Certo? Quais são esses dados? E aí, reforçando o que a gente viu na aula anterior, os dados consistem em informações obtidas a partir de observações, contagens, mensurações, ou respostas para um atributo. variáveis e características para um elemento da população ou amostra. Nesse caso, senso é uma população. Elementos são os professores, alunos e os profissionais de educação. Como que é feito isso? A partir de respostas feitas lá no senso, com o formulário do senso, acerca desses atributos. E, no nosso caso, como mencionado, como os dados representam a avaliação de todas as escolas, a minha pesquisa é censitária. Ela é acerca da população. População é o conjunto de todos os resultados, ou seja, de todas as escolas, no caso do senso. Com base nisso, a gente diz que a gente tem uma descrição da realidade, e não uma inferência. Observa lá, onde eu posso garantir que a pesquisa foi censitária. A declaração das informações ao senso escolar é obrigatória para todos os estabelecimentos de ensino público e ainda privados. Todos. Se são todos, população. Por isso que a gente usa a terminologia senso, porque é uma pesquisa censitária, envolvendo todos. E as variáveis são as características. Isso são os conceitos estatísticos que a gente viu na aula anterior. São características, ou atributos dos elementos de uma população, ou amostra. Então, no senso, quais são as variáveis que a gente coletou, ou que o governo coleta de informação? As variáveis, por exemplo, são as etapas de ensino, modalidades de ensino, quadro detalhado sobre os alunos, idade, distorção, os dados em relação às turmas, quantos alunos estão matriculados. Dados sobre profissionais escolares, por exemplo, qual que é a formação do professor, quanto tempo de serviço tem o professor, dados sobre os gestores, se ele foi eleito, se não foi eleito. São variáveis que eu posso coletar acerca dos elementos. Os elementos que foram envolvidos na minha pesquisa. No nosso caso, o senso. E a gente viu também em estatística, que as variáveis, ou seja, essas características dos meus elementos, aluno, professor, escolha, etc., podem ser de ordem qualitativo, quantitativo. Quantitativo quando se refere a números qualitativos, as outras possibilidades. Quando qualitativas, elas podem ter uma relação de ordem ou não. Se tem uma relação de ordem, eu chamo de ordinal. Se não, nominal. Então, lá no censo, são coletadas informações, por exemplo, a localização da escola, que é uma variável qualitativa nominal. Também no censo, é coletada a formação do professor. E a informação do professor, eu tenho lá. Ah, ele tem formação nível técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Há uma relação de ordem, então eu tenho uma variável original. Além disso, no censo, é coletada informações numéricas, que podem ser de origem discreta, representada por valores geralmente inteiros, ou contínuos. Discreta, por exemplo, taxa de matrícula, desculpa, matrícula na educação do ensino infantil. Eu tenho um aluno matriculado, dois, três, só valores inteiros. Contínuas, taxa de aprovação. Eu posso ter lá 1% de aprovação, 90% de aprovação, 99,5% de aprovação. Eu posso ter valores decimais. Além disso, a gente viu lá na aula de estatística que a gente pode organizar esses dados conforme uma frequência com que eles aparecem. Então, se eu perguntar, olha, qual o nível de escolaridade para essa matrícula? A etapa de ensino daquele aluno? Está na creche, está na pré-escola? Qual a etapa? Ah, o que apareceu mais foi os anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente constrói o que a gente chama de distribuição de frequência. Contar a frequência que um dado aparece. A distribuição de frequência, ela pode ser tanto para dados quantitativos, mas também pode ser para dados qualitativos. Nesse caso, esse gráfico, ele trata sobre o número de escolas por oferta na etapa de ensino. Então, o que a gente conclui? Que escolas que ofertam etapa creche foram 74.367 escolas. Eu tenho 99.743 escolas que oferecem pré-escola. 105.316 escolas que oferecem o nível dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, é fácil de perceber, por essa representação, que os anos iniciais do ensino fundamental possuem o maior número de escolas ofertando essa etapa de ensino. Distribuição de frequência. A gente conta com outras frequências. Esses dados podem estar organizados acerca do atributo. Se esse atributo for numérico, eu posso organizar em classes, ou seja, em faixas de valores, em intervalos de valores. Por exemplo, número de docentes no ensino médio, segunda faixa etária e ainda sexo. Então, a faixa etária com professores com menor de 25 anos, do sexo masculino, tem 6 mil professores. Do sexo feminino, 7 mil professores. De 25 a 29. De 30 a 39. Então, observa que eu estou trabalhando com faixas de valores. Como eu comentei na aula passada, essas faixas de valores, para permitir comparação, geralmente a gente procura utilizar faixas de mesmo tamanho. Observe que ele está trabalhando de 10 em 10 anos, com exceção do início e do termo. Mas a maior parte está sendo de 10 em 10 anos e isso fica a critério do pesquisador. Provavelmente, ele dividiu esse intervalo um pouco menor no início e acima de 60 anos eu posso ter 70, 80 e aí ter idades que não é tão representativo. Por isso que ele jogou acima de 60 anos. Além disso, lá na aula de estatística, a gente falou que, além dessa representação de gráfico, eu posso tentar descrever numericamente os dados coletados. Para isso, a gente usou as medidas de posição e as medidas de dispersão. Qual que é a ideia das medidas de posição? Dentre os dados coletados, achar uma posição para representar aquele conjunto de dados. Para ele caracterizar o conjunto de dados. Só que para que eu ache um valor que melhor representa aquele conjunto de dados, eu tenho que escolher um valor que tenha uma concentração próxima significativa. E as mais utilizadas para medidas de posição são aqueles que agrupam os valores em uma posição mais central, que pode ser a média, a moda ou a mediana. Conceitos esses vistos na aula passada. É importante rever a aula passada antes de assistir essa aula. E no censo, por exemplo, onde que a gente poderia aplicar a média? Na página, no gráfico 16, ele descreve essas informações dizendo que em 2022, 12,5% dos matriculados no ensino fundamental apresentaram tempo de permanência na escola ou em atividades escolares iguais ou superior a 35 horas semanais. O que equivale igual ou superior à média de 7 horas diárias da escola. Tá, o que é média de 7 horas diárias? Ele está supondo que eu tenho 5 dias letivos, que é o usual no nosso calendário acadêmico. Então, se eu tenho média de 7 horas diárias, não significa que eu estou garantindo que na segunda ele vai ter 7 horas, na terça ele vai ter 7 horas, na quarta 7 horas e assim sucessivamente. Quando eu uso o termo média, significa que se eu somasse essa quantidade e dividisse por 5, ia dar 7. O que poderia ter casos, por exemplo, onde escolas que ofertam mais tempos em dias anteriores, e se no último dia oferece mesmo no menor tempo. Ele não está garantindo que todos os dias vão ter 7 horas. Ele está dizendo que em média, 7 horas diárias. Qual que era o conceito de média? Você soma todos os valores e divide pelo número de observações. Como eu estou considerando o semana letivo de 5 dias, eu vou somar quantas aulas ele teve, quantas horas ele teve por dia dentro da escola e vou dividir pelo número 5, certo? E medidas de dispersão. Então, a média, ele representa um ponto central. Em torno dessa média, os dados vão estar distribuídos. Eu posso ter valores próximos da média ou longe da média. Esse desvio em relação à média pode ser medido através das métricas de dispersão. E aí a gente tem diversas métricas de dispersão. O desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, quando a gente descreve uma média, nem sempre ela é suficiente para caracterizar aquele conjunto de dados. Então, se eu digo que a média de idade dos meus alunos é de 15 anos, eu não estou garantindo que todos estão próximos de 15 anos. para dizer se esses alunos são próximos ou distantes de 15 anos, a gente usa a medida de dispersão. Outro conceito que a gente viu em estatística é o conceito de tabela, que é um quadro que resume um conjunto de observações estatísticas. Como a gente viu, ele tem uma certa estrutura. Geralmente, rigor científico, nossa BNT, descreve uma tabela com essa representação e observe que eu não tenho um quadro fechado. A tabela, geralmente, a gente utiliza linhas abertas. Eu preciso ter título, cabeçalho, uma coluna que vai indicar os atributos e uma coluna numérica, não esquecendo de inserir uma fonte. Essa estrutura, na parte do corpo, vai ser formada, então, por colunas e linhas e cada elemento dessas colunas e linhas, cada interseção, são as minhas células. Então, nessa célula, eu tenho o valor 40. Ele está na coluna numérica, que refere-se a um atributo, uma resposta para o atributo produtos, que é camisetas. Essas tabelas trazem informações acerca dos dados coletados, das séries de dados coletados, e essas séries de dados coletados, visto na aula anterior, referem-se a tempo, espaço ou espécie. Pode ser uma série temporal, geográfica ou específica. Se não for temporal, não for geográfica, a gente enquadra como sendo específica. E no censo, a gente pode enxergar essas tabelas. A gente tem as séries estatísticas, então, temporais, coluna indicadora, tempo, geográfica, posição específica, não se enquadra em nenhuma das duas, chamo de específica. Posso haver combinações dessas séries. Nesse caso, específica e geográfica. Então, geralmente, quando eu tenho uma mista, eu vou ter três ou mais colunas. Poderia ter aí três séries. Poderia colocar aí produtos, como específica, região norte, como geográfica, e ainda fazer uma divisão de produtos vendidos pela década, década A, década X, década Y, na região norte do produto B. Poderia envolver até as três séries. Esses dados coletados podem ser absolutos ou relativos, como a gente viu, dados absolutos, quantidade numérica, e dados relativos em porcentagem. Então, lá no censo, você vai ver informações. Olha, o número de matrícula foi de tantos mil alunos. É um dado absoluto. Não estou comparando com ninguém. Ah, a taxa de evasão é de tantos por cento. Aí, sim, eu tenho um valor que é comparativo. Ele é relativo a um outro valor. Por isso que eu tenho dados, às vezes, expressos, por exemplo, em porcentagem. Tá? Um exemplo de dado absoluto apresentado lá no censo são os dados trago lá pelo gráfico 1, que ele mostra o número de matrícula em relação a um tempo. Esse número de matrícula, 48.455.867, 48.455.867 matrículas no total é um valor absoluto. Eu não estou fazendo comparação nenhuma. É um número real de matrícula. Já os dados relativos, por exemplo, traz quando ele apresenta as taxas de distorção idade-série, que expressa quantos alunos estão em cada série com idade superior à recomendada. Então, primeira série, seis anos. Então, quantos alunos eu tenho lá no primeiro ano do ensino fundamental que tem mais de seis anos? Então, aquele 4,2% para o gênero masculino, 4,2%, não estou dizendo que é quatro alunos. Eu estou dizendo o quantitativo de alunos com idade superior em relação ao total de alunos. Observa que há uma comparação. É uma relação entre valores. Por isso que é dados relativos. Que pode ser expresso em porcentagem, mas pode ser expresso em outros tipos de comparação. Por exemplo, o coeficiente. Ou, ainda, em índice. Por exemplo, a avaliação das escolas é feita através do IDEB. O IDEB, aquele 2, não significa que ele tirou nota 2. Ou que aquele 2 representa um valor real da escola. É um valor de um atributo só. Ele é um atributo que leva em consideração, por exemplo, o desempenho dos alunos, as notas que os alunos realizou nas avaliações. Então, é um conjunto de informações que eu agrego num valor. Quando a gente faz pesquisa na área econômica, a gente tem, por exemplo, a renda per capita. A gente faz um comparativo da renda mensal, produto interno bruto de um país, em relação ao número de habitantes da população. É um dado relativo, porque ele não representa um atributo. Ele representa uma comparação entre valores de um atributo. ou atributo diferente. Além disso, vimos na aula de estatística que é comum apresentar os dados através de gráficos. E o censo, ele traz alguns gráficos, a gente vai analisar e classificar esses gráficos. Por exemplo, o gráfico de setores. A gente viu que os gráficos, os principais gráficos, eram os gráficos de linha, de colunas ou barras, e os de setores. gráficos de setores são os que a gente costuma chamar no dia a dia de gráfico de pizza, porque parece uma pizza fatiada. Então, lá, o gráfico 2 é um gráfico de pizza, lá do censo, que é o nosso material base para a aula de hoje. Ao avaliar a distribuição de matrículas por dependência administrativa, percebe-se a maior dominância da rede municipal, que detém 49% das matrículas. Então, observe que no material, além de apresentar o gráfico, ele faz uma análise desse gráfico. O gráfico, ele vai subsidiar a análise dos dados. Então, se você observar, no nosso gráfico, a gente tem quatro setores que referem-se à rede municipal, estadual, federal e privada. Predominância é a rede municipal e tem expresso em porcentagem. E ele apresenta essa informação, ele faz uma leitura do gráfico de forma dissertativa. Só que, quando você faz uma leitura do gráfico, você pode acrescentar outras informações que não estão tão visíveis no gráfico ou fazer comparativo com informações anteriores. E é isso que ele faz. A rede estadual, ele apresentou a rede estadual, está descrevendo o que está lá no gráfico, descreve o da rede privada, mas ele faz um comparativo. A rede privada apresentou um crescimento de 1,6 pontos percentuais em 2022. Mas onde que está esse 1,6? foram informações adicionais. Então, o gráfico, a gente pode fazer a leitura desse gráfico, apresentar as informações quando a gente está redigindo um texto, mas a gente pode traçar comparativos com dados anteriores, apresentar dados anteriores para a gente ter uma comparação. E, além disso, a gente poderia interpretar o gráfico apresentando outras razões, outros comparativos. olha, o quanto que um é maior que o outro. Não está explícito no gráfico, mas a gente pode concluir a partir do gráfico. Vimos também outro formato de gráfico, que é o gráfico de linhas, que geralmente a gente usa para séries temporais. Porque não faz sentido a gente usar gráfico de linhas, já que há conexões, quando eu tenho aqui no meu eixo x, valores que não sejam tempo. Ah, se eu tivesse aqui cidade A, cidade B, cidade C e assim sucessivamente, eu estou verificando o número de matrículas daquela cidade, não tem conexão com essas cidades em formato de linha. Se eu alterar a ordem das cidades, altera o formato do gráfico, gera uma interpretação diferente, mas que não faz sentido. Então, o gráfico de linhas, a gente usa para séries temporais. E olha o que esse gráfico traz de informação, e depois o que que o texto foi descrito. O gráfico é sobre o número de matrículas da educação básica segundo a rede de ensino. Então, ele faz um comparativo da rede pública com a rede privada e ainda faz o demonstrativo do total. Então, em verde escuro, eu tenho o total. Em verde claro, eu tenho a pública. E em relação à privada, eu tenho os valores abaixo. Então, observe que em 2021 teve um declínio de matrícula. Então, com o interesse da política pública, seria identificado por que houve um declínio de matrícula? Ou, depois eu tive um aumento. Por que naquele exato momento, naquele ano, teve essa divergência? Será que a população cresceu nesse ponto para influenciar o número de matrícula? Ou será que teve algo que fez com que as pessoas deixassem de matricular as crianças na escola? E agora, isso é a interpretação que a gente fez olhando o gráfico. Foi fácil de perceber que só em 2022 que começou a decrescer até 2022 e depois voltou a aumentar. Porque, olha só, 48, 47, 800, 47, 200, 46. Então, até 2022 os dados de matrículas estão decrescendo e somente em 2022 que voltou a aumentar. Mas por que voltou a aumentar? Será que a influência do crescimento populacional? Então, qual que é a interpretação que a gente faz? No ano de 2022, registraram-se 47,4 milhões, está aqui no gráfico, então ele só está fazendo a leitura do gráfico, nas matrículas de 187 mil escolas da educação básica, então, trouxe mais informações e aí ele faz essa análise, olha, cerca de 714 mil matrículas a mais em comparação com relação ao ano anterior. Então, ele já enxergou que, peraí, agora teve um aumento, o que corresponde a esse aumento de 1,5% do total, então aumentou 1,5%. Mas, por que que aumentou? E aí ele justifica, essa elevação é reflexo da expansão no último ano da matrícula na rede privada. A rede privada é que maior aumentou o número de matrícula. Pode observar que a rede municipal continua em decréscimo, mas a rede privada é que aumentou o número de matrícula. Ele diz ainda, olha, a rede privada saiu de 1,8 milhão para 9 milhões no ano de 2022. E aí ele pode até dizer, olha, isso voltou a números anteriores próximos da pandemia. Então, ele quer dizer, no período da pandemia houve um declínio do número de matrículas na privada, as pessoas tirando da rede privada e colocando na rede pública, ou às vezes deixando fora da escola. E aí voltou após a pandemia. Por que? Será que tem um impacto na renda e automaticamente as pessoas tiraram os alunos da rede privada? É isso que a gente pode interpretar a partir desse gráfico. Outro gráfico que foi apresentado em estatística é o gráfico de colunas, que também a gente tem exemplos de uso do gráfico de colunas lá no material do censo, que ele apresenta o número de matrículas da educação básica segundo a dependência administrativa e localização da escola. Então, é um gráfico de colunas e esse gráfico de colunas ele é de barras múltiplas de colunas múltiplas. E aí, se é múltipla, vai permitir dupla interpretação para aqueles dados. Então, eu tenho, além da zona urbana e rural, eu estou analisando as dependências administrativas, se é municipal, se é federal, se é estadual, se é privada. E aí, é fácil de observar, olhando para o gráfico, sem ler o texto, que a rede com maior número de alunos é a rede municipal. A rede com menor número de alunos é a federal. Isso eu já consegui extrair. Agora, está na área urbana ou na área rural? Verde, claro, zona urbana. Então, é fácil perceber que a predominância de matrícula é sempre na zona urbana, onde concentra a maior parte da população. E olha o que ele traz. A matrícula da educação básica são encontradas majoritariamente na zona urbana, na área urbana, 88,7. Então, observa, a mesma análise que a gente fez, ele apresentou, só que ele trouxe uma informação que não estava explícita no gráfico, que é a porcentagem. Então, ele fez o cálculo da porcentagem com os dados que estão no gráfico e acrescentou no texto. Então, quando você está produzindo um texto científico com base estatística, você pode extrapolar a interpretação do gráfico tirando informações que não estão no gráfico. Você não vai só descrever o gráfico, porque senão bastava a pessoa só ler o gráfico. Na rede privada, 99% das matrículas estão nas escolas urbanas. Há um interesse econômico, mais alunos estão concentrados na área urbana, é mais fácil manter uma escola particular na zona urbana, área urbana. Em relação à rede pública e municipal, a que apresenta a maior proporção de escolas rurais é a municipal. A municipal atende mais aos alunos da zona rural, seguida pela rede federal. Mas, ó, proporção, observe que o número de matrículas é menor do que estadual, mas eu estou comparando em relação o total de matrículas. Por isso que ele usa o termo proporção. Outro exemplo de barra de colunas que a gente pode utilizar é um misto com um gráfico de setores, trabalhando com áreas. E observe esse gráfico, ao invés de comparar usando barras múltiplas, o autor, ele optou por representar o 100% numa única barra. Então, essa barra representa 100%. Então, eu tenho 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, e fragmentar essas informações pela cor dentro da barra. E olha só, se a gente for observar essa parte em verde mais em evidência, que está maior aqui, menos escuro um pouco, médio, que representa o percentual de professores em relação à escolaridade na educação infantil, o que a gente consegue enxergar? Que 2018, eu tinha 68% dos professores com superior completo em licenciatura. depois, em 2019, uma estimativa, 73,3. Em 2020, 76,50. Em 2021, 78, e 2022, 78,2. Observem que tem um asterisco, porque lá no gráfico, assim como a tabela, eu posso inserir lá no meu rodapé, fonte e algumas observações. Em 2019, o censo escolar parou de coletar cursos superiores em andamento. Então, ele passou só a observar aqueles que já tinham com a formação completa. Tá? Então, se a gente observar, houve uma evolução de professores com curso completo de licenciatura para educação infantil. e isso continua em crescimento. Então, observe que de 2018 até 2022, eu tenho só o crescimento em números de professores com formação em licenciatura atuando na rede de ensino. E o autor, ele descreve, ó, quando observado a escolaridade dos professores, 79,5 possuem nível curso superior completo. Então, ele está somando essa faixa de valores com licenciatura mais os cursos de bacharelado na área de atuação. 11,7 tem curso de ensino médio, normal ou magistério e ainda há aqueles que não tem curso de nível médio ou inferior. Foram identificados ainda 8,9 com nível médio ou inferior, ou seja, tem professores que não tem sequer nível de formação de nível médio, mas isso atuando na educação infantil. E ele mostra que teve um crescimento de percentual de professores com curso de licenciatura ao longo do ano. Certo? Então, é uma alternativa para a gente trabalhar com gráficos de coluna. Particularmente, eu preferiria trabalhar essas informações com gráfico de linha, porque aqui eu tenho uma série temporal. Mas, como eu disse lá na aula de estatística, o gráfico de coluna é como um coringa. Se eu não sei que tipo de gráfico utilizar, uso o gráfico de coluna que vai facilitar a interpretação. Além desses gráficos comuns, linha, de setores, de colunas e barras, vimos na aula de estatística que a gente pode fazer uma representação mais imagética, mais ilustrativa desses dados, utilizando imagens ou mapas para representar as informações. Quando fazemos o uso de mapas, a gente chama de cartograma. No cartograma, a ideia é de mostrar os dados e a sua distribuição geográfica. Além do valor numérico, eu estou dizendo como esses dados estão organizados dentro de uma distribuição geográfica. Nos anos iniciais, se a gente ler o texto, depois vamos para o gráfico de interpretação. Nos anos iniciais, o percentual de disciplinas que são ministrado por professores com formação adequada. O que é um professor de formação adequada? se eu estou dando aula de matemática, eu tenho que ser formado em matemática, em ciência atua de matemática. Se eu estou dando aula de história, eu tenho que ter formação na área de história. E isso é um indicador de adequação disponível lá no guia, ele explica como é feito esse cálculo. Se reduz consideravelmente quando comparado os anos iniciais e as regiões norte, nordeste e parte do centro-oeste apresentam o menor percentual, ou seja, a região norte e nordeste eu tenho um número maior percentualmente de professores que não têm formação adequada. E isso está marcado em vermelho. De zero a vinte por cento dos professores atuam com formação adequada. Então, aqui, nessa região, eu estou dizendo que de zero a vinte por cento dos professores possuem formação adequada. O restante, mais de oitenta por cento, porque ali é de zero a vinte, eu posso ter menos de vinte, então ali é de oitenta acima, não possuem formação adequada. Então, no nosso estado, por exemplo, eu tenho regiões, por exemplo, de Porto Velho, que aí já está de sessenta a oitenta por cento com nível de formação adequada. Então, quanto mais próximo, e geralmente no cartograma a gente usa um mapa de calor, com cores às vezes variando de vermelho para azul, representando então vermelho a situação mais crítica e azul mais favorável, quanto mais azul, ou mais próximo desse tom, mais próximo de cem por cento a gente tem. Quanto mais próximo do vermelho, mais próximo de zero por cento, ou seja, na faixa de zero a vinte por cento, eu tenho de professores com nível de formação adequado. Então, as melhores situações em termos de adequação de formação dos professores está na região sul e a região sudeste. Certo? Cartograma. Esses dados, eles foram coletados no censo e a ideia da aula é fazer essa leitura mas com uma visão estatística. Olha, que ferramenta que foi utilizada? Ah, por que que fala censo? Porque é uma pesquisa censitária. Por que que ele utilizou um grafo de colunas? Por que que ele utilizou um grafo de linhas? Aqui daria para ter trabalhado o grafo de linhas igual naquele exemplo anterior que eu comentei que estava representado em colunas mas o ideal talvez para facilitar a leitura e mostrar a evolução seria o gráfico de linha. Então, essa escolha estatística precisa dos conceitos e precisa enxergar a melhor ferramenta estatística. E essas ferramentas estatísticas que a gente viu na aula anterior. Então, assista a aula anterior e depois tenta fazer uma leitura desse documento. Olha, por que que ele utilizou esse gráfico? O que que esse gráfico está mostrando? Por que que é interessante trabalhar com o gráfico? Será que daria para substituir esse gráfico por uma tabela? O que que eu perco ao usar uma tabela ou usar um gráfico? Às vezes um gráfico é difícil se você não rotular os valores é difícil você ter uma precisão de quantos alunos estão matriculados. na tabela eu tenho uma precisão uma facilidade de enxergar valores explícitos mas é difícil de enxergar diferenças os gráficos evidenciam essas diferenças. Então, ficam as referências qualquer dúvida não existe me procurar dentro do ambiente virtual de aprendizagem ou pelo meio institucional e na próxima nos encontros presenciais a gente pode reforçar esses temas tirar dúvidas e fazer alguns cálculos estatísticos com base nesses dados apresentados. Então, até a próxima aula. Educação à distância mudando realidades.